O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, se reuniu hoje com representantes de emissoras de rádio e TV para tratar dos casos de agressão contra profissionais de imprensa. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Os representantes de empresas de comunicação entregaram ao ministro da Secretaria de Comunicação Social um relatório divulgado pela Abert, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que traz números sobre agressões contra profissionais de imprensa. De acordo com este relatório, no ano passado foram registrados 116 casos de agressões. A entidade informou ainda que na primeira semana de março deste ano houve registro de outros 57 casos. O Daniel Slaviero, que é presidente da Abert, disse que a entidade também entregou ao ministro um ofício em que pede ao governo medidas para garantir a segurança dos profissionais de imprensa. Está havendo uma inversão de valores e nesses casos em que um microfone, uma câmera, uma máquina fotográfica, até mesmo um celular, está sendo considerado e muitas vezes pelos policiais como uma arma. E esses policiais têm agredido em grande maioria os profissionais da imprensa. O ministro Edinho Silva voltou a dizer que o governo tem compromisso com a liberdade de expressão e é contra toda manifestação de violência e de restrição à liberdade de imprensa e de opinião. Ele disse ainda que, com frequência, o governo tem manifestado preocupação com o ambiente de intolerância que cresce no país e voltou a defender o fim da intolerância para que se possa construir no Brasil um ambiente de convivência com a diversidade de pensamento e de opinião, que é, segundo o ministro, condição necessária para fortalecer a democracia. Uma democracia só amadurece, só se consolida, efetivamente, se nós respeitarmos a diversidade política, a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade dos direitos civis. Então, quero aqui, nesse momento, ratificar o posicionamento desse governo contra qualquer tipo de manifestação de violência, contra qualquer tipo de manifestação de restrição à liberdade de imprensa e à liberdade de opinião. O ministro disse que vai encaminhar cópias do ofício da Aberde para a presidenta Dilma Rousseff para outras áreas competentes do governo para a adoção de medidas necessárias. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.